...para o fazer aceitar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e aceitou sobre eles o mundo. Esta palavra fala muito comigo, porque há muitos anos atrás, hoje quem me vê aqui não sabe o que eu passei, da onde o Senhor Jesus me tirou, homem, tenho-me da face da terra, por mais que tenha estudo, não poderia tirar-me da onde eu estava, eu venho puxar de tudo, como diz a palavra do Senhor, lá no monte do monturo do esterno, eu era uma pessoa que usava drogas, eu estava assim numa vida, um mundo de perdição, aonde eu estava, sempre tinha uma porção, sempre tinha uma viatura ali, porque eu era uma pessoa que me trouxe a nada, da prostituição, mas um dia, a minha mão, orando, o Senhor de Deus orando, me intercedeu, Jesus teve misericórdia na minha vida, eu vim pela dor, mas o Senhor teve a paixão da minha vida, me salvou, me limpou, e até hoje, eu não esqueço que nunca, jamais, vai ser o que Jesus fez na minha vida, portanto, se você está nessa situação, eu sou o que eu comprei, eu quero te dizer que tem uma saída, que Jesus, ele veio para os doentes, não para os cãos, ele veio para aqueles que a sociedade, até mesmo a família não dá valor, pensa assim que não somos nada, somos tratados, somos tratados, até mesmo com o cachorro, mas o Senhor é o Deus do poderoso, que ele mesmo diz, venha como estás, não importa a tua situação, mas venha, porque Jesus está de braços abertos para te receber, a porta está aberta, o caminho é estreito, mas a porta ainda está aberta, para todos aqueles que quiserem e acertarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, venha, os sinais estão visíveis, já estamos vivendo a focamente nesses últimos dias, as profecias estão se cumprindo nesses últimos dias, peste, fome, marimão, erros remontos, guerra, nações, contra nações, esse é o que é tempo, hoje é o dia que o Senhor me preparou para ir, para você, de repente você pode sair triste, tem problemas para resolver, como todos nós temos, achando que não tem solução, de repente a defesa, tem uma voz e fala na tua mente, que a morte, para tirar a sua vida, é a melhor saída, mas eu quero dizer que Cristo Jesus é a sua vida, Ele é a vida, Ele é a solução de um todo, o nosso mundo é o que é, Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é amor, Deus quer te salvar, assim como Ele fez com a gente, assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer você, eu quero ver, Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, Glória a Deus, aleluia, Talvez você esteja agora ainda para receber isso, Mas não existe a dia de trabalho Só Deus sabe o que você tem passado Dentro da sua casa, na sua vida Muitos olham a fisionomia O homem olha pra aparência E julga que está do bem Mas o Deus sabe o que está acontecendo Eu quero ver que você está nessa vida do atalão Eu quero ver que o Jesus é a raíza Jesus é o nosso patebol Ele veio ao mundo para dar vida E vida com abundância Talvez você esteja pensando Eu não tenho mais solução De tantas coisas ruins que eu já fiz e pratiquei Pra mim não tem mais saída Um dia eu também pensei assim Que pra mim não tinha mais saída Até mesmo a minha família dizia Que eu não teria Que eu não teria mais jeito Mas lá no céu Tinha um Deus vivo Aquele Deus que deu o seu filho único Ele olhou para mim E ele disse Não, Leus, a minha serva Pra você sim tem jeito E eu vou te salvar Todas as promessas que o Senhor falou pra mim No dia em que aceitei a Jesus Foi um dos dias mais felizes da minha vida Eu estava morrendo O meu físico já não aguentava mais O meu físico já não aguentava mais De tanto sofrimento De tanto não usar drogas Mas o Senhor tirou aquele fardo pesado E quando eu já cheguei Nasceria de Jesus Ele tirou no mundo aquela dor Aquele fardo pesado saiu E hoje eu estou aqui Para a honra e a glória E a glória do Senhor Venham Ouçam a palavra do Senhor Nós não sabemos o dia de amanhã Nós não sabemos Daqui a pouco estaremos vivos Para ouvir E contemplar Que o Senhor é bom O dia do Senhor está chegando Aquele dia Em que tocará a última trombeta E todos nós A minha Bíblia diz Que o Senhor não se comprasse Nem na morte Do mais vil pecador Porque Ele é Todos os salvos Deus o poder e glória Este dia Já estava marcado Lá no memorial O Senhor Ele já sabia Que este dia Eu e meus irmãos Em Cristo Estaremos aqui Para pregoar A sua palavra Eu quero dizer Que eu nunca falei A gente em público Mas é uma honra Eu não tenho Mais palavras Para agradecer Este Deus Por tudo Que Ele fez Por mim Pela minha família O meu pai O Senhor Que era violento Ele era alcoólatra Hoje Ele está lá Serviço ao Senhor Já entrou Com Suas mãos tremeis Seu joelho Ele tremei Mas Ele está lá Serviço ao Senhor Salva Pura Me batiza Com o Espírito Santo Que era Ele 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 Aleluia 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 É Ele Nosso Mediador O Espírito Santo Nosso Pereicia É Ele Nosso Mediador clampado É Ele Ele O nosso querido Amado Espírito Santo, intercedendo por você ao Pai, com os venidos e nesta início, mesmo que você não tenha uma paz, ele conhece o teu pensamento, a minha viajante, o Espírito Santo, ele é apto para te servir, mas é junto do seu pensamento, ele vai até a minha dúvida, ele é pra essa minha vida, vai até a alma, ele conhece tudo o que você tem, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele vai até a alma, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus,